Top 10! Jennifer and the Ramirez! Productions in the Skies! Bang! Olá! Extra! Sejam bem-vindos a mais um Top 10! Porque aparentemente não estamos falhando, entendeu? O clipe tá rolando aí, tem umas coisas loucas, né gente? É, eu tô meio... não era, eu fico meio impressionado com essas edições aí que estão acontecendo, essas loucuras todas. Vocês estão gostando, guys? Manda uns feedbacks pra mim aí nas redes sociais, entendeu? No Twitter e no Instagram, manda umas notícias aí, que vocês estão curtindo. Porque eu vejo que os likes estão crescendo, os inscritos estão se inscrevendo, os inscritos... É? Escri... Então se inscrevene... Algo assim! Então assim, eu tô vendo que tá legal, mas eu quero saber dicas do que mais vocês querem ver aqui nesse canal. Vocês querem ver mais Top 10? Vocês querem ver Gameplay? Vocês querem ver... Tipo... Let's get it on... Enfim, guys, vai ter Top 10, então vai! Tipo, mano... Caralho, mano, o que que é isso? Tem um cara fofo, acho que tava um mendigo, viu? Tipo, Ent carro! Tipo, vai fazer o que eu acho que nãoverse. Tipo eu não acho assim, porra! Então, agora estamos aqui com PLX Quby SCAM, e só três, nós fizemos um Bombe-Land. E agora nós precisamos fazer um Counter-Terrorismo. Agora nós procuramos, porque nós não encontramos, mas nós fizemos um Bombe-Land. Eu sei mesmo, eu sei mesmo. Caralho, não me assusta assim não, Jovem. Meu Deus, eu quase pari aqui. Tem mais banheiro. Tem banheiro aí no meio. Mais um, acho. É nosso. Ai meu Deus do céu. Alguém mais do mesmo que eu for no top 10 mano. O cara subiu o céu, velho. Caverna. Ah, o cara pegou muito rápido. Mais um, mais um de AWP mesmo. AWP e AWP ligação. Mais um MEI, mais um MEI. Matei, matei. Temos de AWP. Mais um AWP. Mais um AWP. Mais um AWP. Trag. Também ainda. Trag. Não ganha de arabeira. Trag. Trag, rega-gavir. Trag. Trag, rega-gavir. Trag, rega-gavir. Ah, não, não. Nossa mano mano, quase chorei mano. Na real, tô nervoso, quase me caguei. Tô falando sério. Ai, tá pegando fogo! Ai, ai, ai. Nossa, mano. Ah, mano, não vale, mano. O BR tá trolando o jogo, não é possível, mano. Calma aí, ó. Presta atenção. O cara na base é R. Gente, eu odeio esse vaso, mano. Vai tomar no cu. Tá, calma. Pera. Eu quero matar um cara aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, guys. Vamos lá. É o momento. Era um menino tocador que despeçou a gogô e o tambor pra tocar latar. O tatata ele gostou, tututu ele adorou muito mais corratatata. Era um menino tocador. O quê? E o tambor pra tocar latar. O tatata ele gostou, tututu ele adorou muito mais corratatata. É o quê? Bom, galera, esse foi mais um top 10, cara. Eu estou muito contente. Sério mesmo. Estou muito contente com o que vocês estão me mandando aí. Estou feliz. E acabei de lembrar que me pediram em casamento, mano. What? Vamos torcer pra, né? É uma marca, tá, calma? Um beijo, guys. A gente se vê no próximo. Um abraço. Falou. Mano, me pediram em casamento. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Don't put your blame on me